A função do governante seria apenas defender o povo, ou ele precisa servir o povo integralmente, inclusive possibilitar que o povo cresça nas virtudes. Eu diria que o governante tem uma função integral. Claro que ele não vai ficar microgerenciando virtude alheia, a função dele específica seria realmente a defesa das fronteiras e punir os criminosos, mas ele também precisa zelar pela virtude do seu povo. Então ele não pode deixar o povo totalmente dependente de um sistema, porque hoje tem um governante bom, amanhã pode ter um governante mau. E se o povo ficar totalmente dependente disso para se defender, nós não estamos promovendo a virtude. É como um pai, o superprotetor do filho, que não prepara o filho para as adversidades da vida. Governantes vão morrer, pais vão morrer. O povo precisa aprender a se defender sozinho. Você acha que o que aconteceria com o Brasil, agora não sei se eu entro em um território muito perigoso, mas vamos lá. Se o Bolsonaro drenasse o pântano de fato, se ele fizesse isso, o que teria acontecido com o Brasil? É, aí seria mais o campo da história hipotética, mas eu diria que se a verdade tivesse vindo à tona com essa drenagem do pântano, o Brasil estaria numa situação melhor, porque as pessoas perceberiam alguma verdade sobre o sistema que as oprime. E aí entra aquela frase do Ford, né? Se as pessoas soubessem o que é o sistema financeiro baseado em moeda fiduciária, ia ter uma revolta. Então se as pessoas percebessem quem realmente está por trás do sistema, que não são cristãos, não são patriotas, não são pessoas preocupadas com os pobres, mas é exatamente o contrário disso, nós teríamos uma massa crítica, sociologicamente falando, muito mais sólida. Você acha que é possível drenar esse pântano, ou seja, mudar essa ligação sem um projeto de sistema distinto do sistema que nós temos hoje? Não, eu concordo com você que você tem que ter um projeto civilizacional e que homens de verdade vão fazer isso, não são modelinhos econômicos, econométricos ou alguma desgraça dessa. Mas justamente esses homens só vão fazer isso agindo na liberdade, porque eles são heróis. Então, quer dizer, eu acho que aqui é um problema que a gente para, num problema bastante terminológico mesmo, porque é simplesmente a questão do uso, a palavra libertário, eu acho que você usa ela de uma maneira... é que eu acho que para efeitos de todo mundo que eu falei que é libertário, as pessoas que eu conversei defendem é outra coisa. Eu não consigo conceber que o termo correto para o que você defende é libertário nisso só por uma experiência meio antropóloga. Eu não estou nem falando... a gente poderia supor que ninguém é libertário, a gente teria que criar um outro termo para todo o resto das pessoas. Falar, cara, os caras são... você mesmo tem uma classificação de cinco. Mas o que você está falando lembra muito mais um tradicionalismo do que qualquer outra coisa. É, eu também acho que a nossa discussão é terminológica e que nós estamos em busca dessa mesma verdade, nós temos os mesmos princípios, o mesmo fim e nós discordamos 1% talvez ali numa aplicação muito específica. É, que eu ainda estou tentando enxergar melhor, mesmo você falando, eu não estou enxergando nem esse 1%. Vamos falar dessa parte econômica então para ver se essa diferença aparece. Só mais uma parte. É, eu vou dar uma pergunta, por exemplo. É, só mais uma parte. A China começa a comprar tudo no Brasil. Não, então, só mais uma coisinha. Você falou o seguinte, né? Que os governos do mundo são administrados de uma forma análoga às empresas, etc. Agora, você concorda comigo? Ah, e você falou também que os governos não são perfeitos. Sim, sim. Nós não podemos cair na falácia do Nirvana e procurar uma utopia na Terra. Agora, me diz uma coisa. Existem empresas privadas perfeitas? Não. Agora, o que evita que as empresas privadas se tornem totalmente abusivas, antiéticas ou incompetentes é a concorrência de mercado. Se isso vale para a empresa, também vale para a governança. É que, no fundo, o que faz uma empresa funcionar é o fato de ter autoridade de fato e você evitar o caos. Então, o Jesus de Mestre falava uma coisa muito interessante. O homem é o lobo do homem. O homem adora o sangue dos outros homens. As pessoas falaram... Todo mundo estava falando assim... Ah, as atrocidades da história. Cara, vamos falar a real. Os homens adoram se matar. O de Mestre falava uma coisa muito curiosa. Os melhores predadores para o leão é o leão. Vários animais do mundo não conseguem matar o leão. O leão consegue perfeitamente matar o leão. E o homem é o melhor predador que existe do homem. Está aí uma coisa que o homem é bom em fazer. O homem fez a bomba atômica. O homem consegue produzir várias guerras. O homem é um ótimo predador dos homens. Nós vamos falar de bomba atômica também, né? É. Bom, enfim. Mas eu tenho outro ponto. O que impede, no final das contas, os homens de matar os outros homens é autoridade. Não tem nenhuma outra coisa que impede no limite. E esse é um ponto que toda ideologia moderna tem dificuldade de entender. Muita dificuldade de entender. E eu sei que você vai compreender o que eu vou falar. Toda delugia moderna aparece assim. Não, cadê os direitos disso, os direitos daquilo e blá, blá, blá e tal. Em última instância, a autoridade, a fronteira entre a anarquia e a ordem e a destruição. O que impede os meus filhos, sei lá, de começarem a quebrar tudo na casa é que em algum momento chega o pai e vai falar. Se você quebrar isso, vai acontecer alguma coisa. E quem é a autoridade última na sua casa? Sou eu. A autoridade última na minha casa sou eu. E numa empresa, o que impede as pessoas de vagabundear o tempo todo é simplesmente o fato do chefe poder chegar e falar cara, você vai ser demitido. Você vai ter que fazer isso, senão você vai vazar. Aqui nessa empresa não funciona assim. Mas eu não podia concordar mais com o Grêmio Freire. Aqui o pessoal, mesmo você ameaçando. E quando você fala de um governo... Eu não podia concordar mais com você, você está coberto de razão. E quando eu falo do governo, de um país, novamente, você não vai conseguir fugir do que é uma família ou uma empresa. Que é o problema de todo mundo moderno. Todo mundo está falando Ah, é democracia participativa. Na prática tem alguém que manda. E todo mundo está falando Cara, é só o povo que manda. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Sempre tem alguém que manda. E não é o povo. Esse é um spoiler. Não é o povo. Mas eu concordo plenamente com você. Eu sinto embaixo do que você falou. Agora, você se lembra dos cinco tipos de libertário que eu falei? E eu descartei imediatamente o utilitário, o pacifista e o degeneradão. Certo. Sobrou o rotibardiano, o penialista e o libertarianismo cristão que eu defendo. É exatamente pelo que o Guilherme Freire acabou de expor que eu descarto o princípio da não-agressão do Rothbard. Você tem que ter autoridade. Agora, o meu ponto é justamente esse. Só existe autoridade de verdade se existir uma autoridade última. Pelo mesmo motivo filosófico daquela exposição brilhante que o Guilherme Freire fez sobre o argumento aristotélico de que toda potência é antecedida por um ato. Toda autoridade repousa numa autoridade maior. O sargento só tem autoridade porque tem um capitão na companhia, que só tem autoridade porque tem um general, que só tem autoridade porque tem o Estado soberano. Em última instância, o que faz com que a autoridade do Guilherme Freire como pai da família dele seja legítima ou empresário? Por que você tem autoridade no seu podcast? Etc, etc. Porque todas essas autoridades vêm de onde? De Deus. Isso Jesus falou para Pilatos. Então, mas na perspectiva libertária, porque aí o que aconteceria... Só mais uma coisinha. Sim. Então, todas as autoridades, elas decorrem da participação das coisas nas perfeições do ser. As coisas contingentes, desde eu mesmo até essa jujubinha, elas derivam-se ao ato de ser do ato de ser por excelência, que é Deus, cuja essência e existência são a mesma. Todas as coisas, elas têm uma essência que não inclui a existência. Eu podia não existir. Agora, Deus tem a sua existência incluída na sua essência. Então, as coisas acabam derivando uma autoridade a partir da maneira como elas participam na perfeição do ser. Então, eu vou dar um exemplo. Se tiver uma palestra de economia, eu vou ser autoridade local. Agora, se tiver uma palestra de como usar um forno de micro-ondas, a Maria da Paixão vai ser autoridade. Eu vou falar, Maria da Paixão, me ensina isso aqui que eu não sei. Ela vai ser autoridade e eu vou ser a pessoa que vai obedecer a autoridade. Como é que é o nome disso? Isso é uma coisa que DGZ chamava de elite natural. As elites naturais se formam segundo a natureza das coisas, não por decreto. Um homem especialista em proteger uma tribo contra um invasor, ele vai ser o príncipe, o barão por excelência. Agora, talvez ele não seja a autoridade espiritual ou médica do local. Por isso que a posição política que eu defendo, aí vai entrar um outro termo que eu inventei, chamado ontarquia, em vez de anarquia, que é um princípio derivado da ontologia das coisas. Sim, mas que no fundo significa política natural, né? Política natural. Que no fundo significa tradicionalismo. Ou libertarianismo, por quê? É que no fundo você usa o mesmo termo para a mesma coisa, eu acho. Porque em vez de um decreto acanetado, um nominalismo, você vai procurar seguir a autoridade última que é de Deus. e seguir a autoridade de Deus não é escravidão, é liberdade. Porque para muitos libertários, o que eles querem insistir é o seguinte, que a autoridade decorre do consenso, do consentimento absoluto dos governados. Essa conversa é de liberal. Mas é porque muitos libertários vão defender se a gente trouxer vários aqui. Por isso que eu acho que você está na linha do que eu estou falando, mas tem muitos que se eu trouxer aqui, eles vão falar não, é o consenso dos caras. E o ponto que eu estou defendendo é o seguinte, cara, sempre tem alguém que manda. E numa empresa, não tem o consentimento de todo mundo que é o cara que manda. E tem que mandar com firmeza. E numa família, meus filhos nunca consentiram que eu vou mandar, eu só mando, entendeu? E aliás, vou mais ainda, as pessoas falam assim, ah, o Bolsonaro, é o puta autoritário, o cara mandava para... Cara, minha impressão é que muitas vezes o Bolsonaro mandasse trocar o piso do Palácio do Planalto e tem muita gente que não ia trocar o piso, entendeu? E tem uns caras que falam, ih, doutor, não vai dar, hoje está difícil, não sei o quê. Então as pessoas estão tratando de uma hipótese de como se... Elas estão discutindo a política como se ele tivesse poder absoluto. que não é a realidade do sistema em nenhum nível, não é como funciona. E aí o problema que as pessoas estão falando assim, o grande problema é que alguém manda. Cara, alguém está mandando e não é o povo e a oligarquia. E a oligarquia manda e acabou e o povo não manda em nada. O problema do que define se uma autoridade é boa ou ruim não é que alguém manda, que é o problema de toda ideologia moderna. Então muitos libertários falam, ah, é o consenso que vai definir. O liberal fala, não, é a liberdade individual que vai definir. O outro socialista fala, não, é a igualdade do povo. Na prática, o cara está mandando e a única barreira que você tem entre ele mandar mal em você são duas coisas. Uma, um sentido de responsabilidade pessoal que é, eu sei quem está mandando, então eu posso minimamente saber quem manda. Que é o que o nosso sistema não tem, não dá para saber quem é que manda nessa desgraça direito. Vagamente a gente sabe algumas pessoas, mas o sistema como um todo não tem responsabilidade. exemplo, as universidades têm influência e as ideias da sociedade não tem accountability algum no exercício de poder. A grande mídia, grande mídia influência da sociedade, não tem accountability algum, mas exerce poder. Fundações bancárias, internacionais inclusive, shadow banks internacionais, exercem poder, não tem responsabilidade. É oligarquia. No regime funcional tem responsabilidade, tem alguém que eu sei quem é que manda, isso não é exatamente porque eu consenti, por exemplo, que eu sei quem é que manda. Mas a segunda coisa é a barreira religião, que é o que você falou agora. Basicamente, são os valores do cara que definem isso. O homem moderno está querendo uma coisa impossível que é. Não existem valores morais, religião é falsa e eu quero que meu governante seja moral e cuide de mim. E quem vai me proteger vão ser as instituições. As instituições não vão proteger as pessoas, não vai acontecer. Elas vão se lixando para proteger as pessoas porque a função delas é obter mais poder para elas. E a única barreira de quem poderia te governar bem, você tirou. Que é por isso que o secularismo eu estou falando que é falho. Mas ainda as pessoas falaram, eu tenho autonomia de matéria sexual, que é o que boa parte da verdade é não foi lá. Em matéria sexual, cada um se autodetermina, que é o que o mundo moderno todo fala. É que o Adriles fica falando isso, a gente discorda do Adriles. Em termos sexuais, cada um faz o que quiser. Na cultura tradicional não era assim, a função da família é as pessoas vão casar e vão ter filho e vai ter abertura à vida. Essa é a visão tradicional. No mundo atual, a gente trocou isso para o consenso das pessoas. Cara, decide o que você quiser. Quer divorciar? Divorcia. Quer não ter filho? Não tenha filho. Quer casar 62 vezes? Faça o que tu quiseres, pois é tudo... Faça o que tu quiseres, é o satanismo. Exato. E daí nós vamos começando a chegar que é o seguinte... Quem foi que falou isso? É o... Falava, falava... Pois é tudo dentro da lei. É, é o Antelavê, que era um satanista, falava isso. Aliás, a grande frase de Satanás é não servirei. Quer dizer, é a versão autoridade. Não servem. Que é o polo que a gente está vivendo. Você tem para mim de um lado o satanismo. Espera aí, você deu a melhor definição do Paquito aqui. Qual que é? Não servirei. Não servirei. Olha que sai coisa do... Cara, Paquito, velho. Olha que definição. É isso, eu peço uma coisa e ele faz outra. Gostei, gostei. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto